Gente, a Secretaria de Assistência Social aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Atenção, você que pretende buscar uma qualificação profissional, quer ingressar em outra área, atuar em outro ramo, atenção porque as inscrições estão abertas. Eu conversei com a Secretária de Assistência Social, a Vera Helena, que deu detalhes sobre esses cursos. E nesse novo recomeço, nessa retomada da vida, da vida normal, de tudo isso, nós queremos dar também melhores condições para as famílias, para as pessoas, para os jovens, para as mulheres, para os homens, para toda a população. E nada melhor do que a gente dar as ferramentas, dar as condições. De que jeito? Nós estamos iniciando já e esse ano vai ser um ano que já combinei isso com o nosso prefeito. Ele faz questão, fez questão, que vai ser o ano dos cursos, das oficinas. Então, nós já iniciamos com uma turma do curso de cabeleireiro. E nós, agora também, em abril, dia 5 de abril, nós vamos começar com novas turmas de curso de cabeleireiro, de barbeiro, de manicure e pedicure e de sobrancelha. Nós vamos ter turmas, a opção, turma no matutino, turma no vespertino e turma no noturno. Então, quem tiver interesse de fazer esses cursos totalmente de graça, procure um CRAS também para fazer a sua matrícula, sua inscrição e se informar onde que é, os dias, certo, né? Todas as informações é através dos CRAS. Então, depois, no segundo semestre, nós vamos estar iniciando com um curso também de culinária. Então, vai ter de pães, salgados, bolos, doces finos, culinária regional, né? Do nosso país, típica do nosso país. Então, assim, esse ano só não vai realmente se aperfeiçoar, se melhorar a sua renda. Para dar condições, então, a população vai ter. Nós também vamos fazer, se formar a turma, os grupos, fazer também uma turma lá no Arapuá. Então, quem tiver interesse, procure um CRAS, que já está disponível as matrículas e inscrições. E nós precisamos fechar essas turmas e, para esse ano, a gente dá um recomeço e uma retomada da vida. Então, a gente está com uma expectativa muito boa para esse ano. Pois é, Vera. Inclusive, é o que as pessoas sempre cobravam, oportunidade. Às vezes, não conseguem o emprego por falta de qualificação. Está aí a oportunidade. Não, oportunidade fantástica, né? Que totalmente de graça para a população. Só realmente não vai fazer, não faz quem não quer, mas agora já vai estar sendo disponibilizado. Nós tivemos aí, esses dias, fizemos uma turma, um curso de três dias, com uma parceria com o SENAR, né? Com o Sindicato Rural daqui de Três Lagoas, grandes parceiros, que foi de pães e salgados. E aí, fechamos uma turma de dez alunos. E aí, no dia, teve isso, porque fizeram a matrícula e deram certeza que iriam. E chegou no dia, nós, de manhã, só chegaram três alunos, infelizmente. Mas aí, lógico, nós corremos atrás, vimos aquelas pessoas que também já tinham demonstrado interesse. E depois conseguimos, a tempo, e conseguimos formar a turma. Mas assim, a gente pede para as pessoas, para realmente, além de fazer, dar continuidade, finalizar. Não só começar, iniciar, porque aí pega a vaga de outra pessoa. Então, realmente, que finalize. Você tem as condições agora, a oportunidade. Não perca essa oportunidade e não pare, né? Pegue mesmo com vontade e finalize, termine. Porque a gente sabe que tudo o que você aprender, isso aí, não só para a sua vida, mas para uma renda extra, tudo isso vem para ajudar e dar as condições. E aí E aí Obrigado.